Para o consultor do Sebrae, Silvio Carreira, o empreendedorismo é um meio importante para a pessoa ter o seu próprio negócio. Ou seja, pega a ideia e colocá-la em prática. Mas quem quer se tornar um empreendedor tem que ter algumas características importantes. Hoje o brasileiro a gente fala que é a população que mais empreende no mundo. O famoso jeitinho brasileiro são uma das 10 características que o Sebrae trabalha através do Empretec, que são as características de um bom empreendedor. Hoje o empreendedor não tem todas as 10 características, mas uma ou outra realmente ele vai ter. Persuasão, rede de contatos, metas, persistência. Então o empreendedor hoje que alcança realmente o maior número de sucesso é aquele que consegue desenvolver essas 10 comportamentos que a gente trabalha num produto também que nós chamamos de Empretec. Dizem que o empreendedorismo pode ser uma opção de carreira diferenciada e muito promissora. Mas os desafios são muitos para que o sonho se torne realidade. E todo o trabalho, planejamento, dê os resultados esperados. De pecado o capital do empreendedor é investir tudo o que ele conquistou para abrir a empresa. Então através dessas palestras de sensibilização, as oficinas e o curso, a gente mostra realmente que ele não está sozinho e muito pelo contrário. Ele precisa realmente buscar conhecimento, aprimorar a gestão, porque não é só de números e vendas que uma empresa sobrevive. Ela precisa de conhecimento, ela precisa de relacionamento, ela precisa de contato, de network. Então é isso que a gente busca trazer também nos cursos do SEBRAE. Durante o encontro na ACI, os participantes puderam conhecer sobre os aspectos positivos e negativos de uma carreira empreendedora, cenário do empreendedorismo brasileiro, características do comportamento do empreendedor, além de como colocar em prática uma boa ideia. Tempos de pessoas que choram, tem gente que ganha dinheiro vendendo lenço. Então tem muita gente hoje aí fora ganhando dinheiro e ganhando sim, ao contrário de grandes empresas hoje. Então hoje o pequeno tem muito mais a facilidade de mudar, de gerir, de fazer uma estratégia nova, ao contrário de hoje que um grande ele não consegue. Então hoje o cenário está muito bem sim favorável para o pequeno. No SEBRAE o número de pessoas interessadas em ter o seu próprio negócio vem aumentando cada vez mais e muitas vezes as boas ideias precisam de orientação adequada. Essa advogada quer se tornar microempreendedora. Hoje foi dia de ficar preparada para abrir uma empresa e ganhar cada vez mais o mercado consumidor. Eu sou advogada, então eu não entendo nada de empresas nem da área comercial. E aqui eu tive a orientação das meninas de como abrir uma microempresa e eu preciso agora aprender o que fazer para que essa empresa progrida e tenha êxito. Porque é uma área para mim totalmente desconhecida. Este outro trabalha com alimentos processados. Se também buscou, fica preparado para abrir uma microempresa. Nós precisamos nos dias de hoje poder formalizar. Eu sou microempresário e agora estou mudando para o MEI. Então com os pés no chão estou buscando poder formalizar a empresa e buscando esse conhecimento com o SEBRAE que eu sei que nos ajuda, nos auxilia a poder fazer da maneira, diante a lei, correta. A palestra teve duas horas de duração e foi promovida pela CI em parceria com o SEBRAE. Exatamente. Associação Comercial em parceria com a Prefeitura e com o SEBRAE. A gente está buscando trazer sempre novidades com cursos, oficinas, palestras para dar um up para quem quer empreender, para quem já tem a empresa e precisa dar uma mudada, dar uma revisada naquilo que já faz na sua empresa. E o SEBRAE está aí com a gente sempre trazendo novidades para vocês. Ela disse que essas iniciativas vão continuar e qualquer informação pode ser obtida na Associação Comercial e Industrial de Mococa. Na feira que vem, dia 26, nós já temos outra palestra marcada aqui mesmo na associação para falar com aquela pessoa que já trabalha com alguma coisa, já vende alguma coisa ou já produz, mas ainda não se formalizou. Existem muitas dúvidas a respeito de tributação, obrigações e deveres e nós vamos esclarecê-las todas na segunda-feira.